Bom dia, bom dia a todos os irmãos, espero que estejam a ter um feliz sábado na companhia do nosso Deus. O Ministério Pessoal tem, hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje foi o dia de Vigília, tivemos uma noite com Deus, tivemos uma noite em oração, onde lemos a Bíblia, onde pudemos orar, onde pudemos louvar ao Senhor, e realmente tem sido uma bênção para nós e convidamos a Igreja a preparar-se desde já para a Vigília que iremos ter no próximo semestre também. Mas agora quero apresentar também o Ruben, para aqueles que não o conhecem. O Ruben é um irmão nosso da Igreja de Espinho, ele é ancião de Espinho, e está neste momento também a estudar Teologia na Universidade de Nibolo. De Andrus, eu já sabia que me enganava. De Andrus, que o Senhor te abençoa, e a sua família que está aqui connosco, gostamos realmente de ser muito abençoados por Deus nesta manhã, através dele. Bom dia a todos. É para mim uma alegria estar aqui convosco, na Igreja de Canelas, onde tenho o prazer de ver muitos rostos, que para mim são rostos conhecidos de há muitos anos, e pessoas que me habituei a ver na Igreja do Senhor. É por isso, com muita alegria, estou aqui convosco hoje, e desejo realmente que o Senhor nos possa falar hoje e possa tocar o nosso coração. Hoje vamos falar de um tema, e eu queria-vos pedir desculpa, porque hoje tenho uma voz assim um bocado exótica, é fruto dos tempos, não é? E de facto esta semana foi uma semana aqui um bocadinho atribulada para a minha voz, mas o que importa não é o pregador, nem a voz do pregador, mas sim a mensagem, correto? E é de facto isso que é o mais importante. Hoje vou-vos falar de um tema que eu tenho a certeza que já muita gente pregou aqui deste sítio, nesta Igreja. Hoje vamos falar de um texto profético e de uma parábola, que é a parábola das Dez Virgens. Sim? Mas porquê a parábola das Dez Virgens? Sabem, muitas vezes falámos sobre este tema e pregámos sobre este tema, e todos nós sabemos mais ou menos o que esta parábola quer dizer. Mas o objetivo deste culto hoje é muito simples. É para que nós possamos identificar de que lado eu estou. Estão a perceber? O objetivo do culto no final é eu poder dizer a mim próprio, será que eu sou uma virgem sábia ou uma virgem louca? Está bem? Estão prontos então para uma mini-maratona bíblica? Vamos lá? Vamos lá então. E vamos começar a abrir nossa Bíblia em Mateus 20 e 5. Logo a seguir ao sermão profético, temos então esta parábola que se encontra nos primeiros treze versículos de Mateus 25. Eu ia chamar o meu amigo Ricardo e ele vai nos ler então estes textos. Mateus 25 capítulo 1 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, Não seja o caso que nos falta nós e a vós. Idantes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós vemos neste texto, nesta parábola, vemos que existem quatro coisas que nós, para percebermos, precisamos de identificar. Como nós sabemos, em parábolas ou em textos proféticos, existem muitas palavras que são simbólicas. Certo? E para nós percebermos verdadeiramente o sentido delas, temos de saber o que elas representam. E temos aqui estas quatro palavras, que estão neste texto, que de facto são palavras simbólicas. Temos a lâmpada, temos o azeite, temos-nos o noivo e temos a virgem. Então nós sabemos mais ou menos o que é que isto significa, mas vamos deixar então que seja a palavra do Senhor a nos dizer realmente o seu significado. Em primeiro lugar, a lâmpada. Se nós formos a Salmos 119, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E em Provérbios 6, porque o mandamento é Lâmpada, e a lei é luz, e as suas repreensões da correção são o caminho da vida. Então facilmente chegamos à conclusão que a lâmpada representa então, representa a palavra de Deus. Muito bem. Vamos continuar. Agora o azeite, Primeira de Reis, agora sim, Primeira de Reis, diz então, O sacerdote tomou o chifre, o chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu-a Salomão. Como sabem, era prática que os reis de Israel fossem ungidos. E essa unção era feita com azeite. Mas o que é que isto representa? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Com estes dois textos, o que é que nós conseguimos concluir então? Que o azeite representa então, o Espírito do Senhor. O Espírito Santo. Certo? E assim nós já conseguimos melhor decifrar este texto. O noivo, todos nós sabemos, e vemos aqui pelas palavras de João Batista, que diz assim, Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante Dele. Estava-se a referir então a? A Jesus, que viria a seguir. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então este noivo, já sabemos, não é? Mas vemos aqui pela palavra de Deus, que é então uma representação de Jesus Cristo. Não há dúvidas, pois não? Até aqui, está tudo, está tudo simples. Virgem. Vamos então ver. Uma virgem é em primeiro lugar o quê? É uma mulher, certo? Neste caso, é uma mulher. E o que é que representa profeticamente, simbolicamente, uma mulher? E não por cima, além de uma mulher, é uma mulher e é virgem, certo? Vamos ver então. Em Efésios diz-nos o seguinte, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Até agora, ainda há muitas novidades, mas, de facto, nós vemos que estas virgens, sendo mulheres, representam uma igreja, certo? Mas o que é que representam mais? Representam uma igreja qualquer? Uma igreja qualquer? Vamos ver. Em Apocalipse diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Vem quem? Vem quem? Estou-se a referir a quem? Estamos em Apocalipse 22. Está-se a referir ao retorno de Jesus, certo? Por isso, esta igreja é uma igreja que aguarda quem? A segunda vinda de Cristo. Certo? Se aguarda a segunda vinda de Cristo, como é que se chama uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo? chama-se a chama-se Adventista, certo? Por isso, nós vemos que esta mulher é uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo. Mais características? Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Como vimos, além de mulher, são também virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Temos aqui outra característica destas mulheres. Para além de ser uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo, é também uma igreja que não se contaminou com falsas doutrinas. Então, estamos a perceber melhor o que é que simbolizam estas dez virgens. Mas temos mais. Vamos continuar. Porque se simboliza uma igreja simboliza um edifício? É isso? Claro que não. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus Cristo. Aqui vemos duas características importantes destas mulheres. Além de serem mulheres, serem virgens, representarem uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo, representa também uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus Cristo. Segundo Apocalipse 19, 10, o que é que quer dizer testemunho de Jesus Cristo, irmãos? O espírito de profecia. Portanto, esta mulher aguarda a segunda vinda, não que se contaminou com falsas doutrinas, guarda os mandamentos de Deus e acredita no espírito de profecia. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos o quê? Somos membros. Então, quem representam estas dez virgens? Representa um edifício? Uma igreja que é um edifício? Representa a quem, irmãos? Representam os membros dessa igreja. Certo? E quais são as características, então? Vimos que são membros que guardam os mandamentos. Vimos também que acreditam no espírito de profecia. não se contaminaram com falsas doutrinas, aguardam a segunda vinda de Cristo e estudam a palavra de Deus. Porquê que eu digo que estudam a palavra de Deus? Quantas das dez virgens tinham uma lâmpada? Todas tinham. O que é que representa a lâmpada? A palavra de Deus. Então, irmãos, isto é um bocado estranho, não é? Porque dentre as dez virgens haviam cinco que eram sábias, mas haviam cinco que eram loucas. no entanto, todas as dez virgens guardam os mandamentos de Deus, acreditam no espírito de profecia, não se contaminaram com falsas doutrinas, aguardam a vinda de Cristo e estudam a palavra de Deus. Então, qual é a diferença? Porque é que umas são loucas e outras são sábias. Quem é que está representado por estas dez virgens? Cada um de nós. Os membros da igreja que aguardam a segunda vinda de Cristo, que não se contaminaram com falsas doutrinas, que guardam os mandamentos, que acreditam na espiritual de Deus, que estudam a palavra de Deus, todos estes são representados por estas dez virgens. Agora, a pergunta é, será que eu sou uma virgem louca ou sou uma virgem sábia? como é que nós conseguimos de facto distinguir? Vamos voltar ao nosso texto de Mateus 25 para tentamos então perceber qual é a diferença. Versículo 1 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Nós sabemos mais à frente que as virgens vão adormecer, certo? Sim? Mas um aspecto importante, quando elas adormeceram e durante todos estes versículos, nós sabemos que existem cinco que são loucas e cinco que são sábias. Mas elas são loucas ou sábias porque adormeceram? Ou já eram loucas ou eram sábias? Já eram. Certo? Elas já eram. Isso é um aspecto muito interessante porque o facto de elas serem adormecido ou não não faz a distinção de elas serem loucas ou sábias. Muito bem. E cinco delas eram sábias e cinco loucas. As loucas. Tomando as lâmpadas não levaram azeite consigo mas as sábias levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Vemos então que a diferença foi no azeite extra que levaram. Eu tenho aqui uma tabela onde tenho as virgens sábias ou prudentes segundo as traduções e loucas ou insensatas. E vamos rapidamente ver quais são as características que as distinguem. Para que possamos perceber o quê? Em qual delas eu estou? Sim? Aceitam o desafio? Sim? Vamos lá então? Vamos lá. Isaías 26 Confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quem é que é a rocha? Jesus Cristo Certo? Muito bem. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as ponha em prática será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as ponha em prática será comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Temos novamente aqui a mesma comparação entre um prudente e um insensato dependendo da tradução louco ou sábio. E qual é a diferença? Qual é a diferença entre edificar a casa sobre a rocha ou não? Diz em cima tanto os loucos como os sábios todos ouvem a palavra de Jesus. Mas a diferença é que ouve estas minhas palavras e as ponha e as ponha em prática. Então esta é a primeira diferença. Nós vimos que quer os sábios quer os loucos de acordo com esta parábola acreditam na palavra do Senhor. Acreditam no espírito de profecia. No entanto há uma diferença. Qual é a diferença irmão? É que uns estudam e põem em prática. Outros estudam acreditam mas não põem em prática. Esta é a primeira diferença entre um louco e um sábio segundo a parábola das dez vidas. eu posso estar a estudar a Bíblia posso estar a estudar as profecias e ler algo que eu diga assim estão a perceber? Se calhar não é bem assim isto é eu a fazer a distinção entre ser louco ou ser sábio. Segunda característica tu os feriste mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados mas eles recusaram a correção endureceram o rosto mais do que a rocha e recusaram arrepender-se estes são apenas pobres e insensatos não reconhecem o caminho do Senhor nem a justiça do seu Deus. Vemos mais uma vez aqui uma diferença sabem muitas vezes na nossa vida nós temos provações temos problemas temos aflições e muitas vezes elas são permitidas por quem? Por Deus porque é que Deus permite problemas na nossa vida? Só há um motivo porque é que Deus permite? Porque ele nos quer refinar como ouro puro certo irmãos? mas quando vêm esses problemas quando vêm essas aflições os sábios reagem de maneira diferente em relação aos loucos os sensatos os prudentes reagem de maneira diferente em relação aos insensatos qual é a diferença? O que é que diz o texto? Se Deus nos permite uma provação é para nos edificar espiritualmente é para corrigir alguma coisa que em nós está errado é para aperfeiçoar o nosso caráter mas se nós recusarmos a correção se nós nos recusarmos a arrepender serviu de alguma coisa aquela provação? aí nos tornamos insensatos como diz o texto por isso além de os loucos não porem a prática apesar de saberem que está correto a vontade completa de Deus também vemos que as provações têm um efeito diferente portanto vemos aqui duas características não aceitam a repreensão e não se arrependem mais uma característica os sábios de coração aceitam os mandamentos mas a boca do insensato o leva à ruína olha eu para falar deste versículo dava quase só o sermão só acerca deste versículo eu podia dizer muitas coisas o que é que isto quer dizer mas a boca do insensato leva à ruína de facto há muitas coisas que pela boca nos pode levar à ruína e eu não estou a falar só da alimentação irmão sabem que um dos problemas na igreja e que principalmente no novo testamento muitas vezes fala é que com a nossa boca nós podemos o que? podemos ajudar muito o nosso irmão mas também podemos não é? muitas vezes há um grande problema dentro da igreja a maledicência é de facto uma das características de um insensato é o uso que dá à sua à sua boca quer no que entra quer no que sai portanto como vimos esta característica é de facto aceitam os mandamentos de Deus mas os mandamentos de Deus não são só os dez mandamentos é toda a palavra de Deus certo? vamos continuar outra característica o sábio teme e desvia-se do mal mas o tolo se incoloriza e dá-se por seguro o que é que este texto está a falar aqui? mais uma diferença entre o sábio e o louco está-nos a falar do nosso temperamento quem é que se incoloriza? eu posso contar um segundo os irmãos deixem é algo que eu luto na minha vida porque eu sempre tive muita vontade e muito facilmente me enervava digamos assim não sei se alguma vez aconteceu com os irmãos mas já repararam que muitas vezes nós nos enervamos discutimos muitas vezes até com as pessoas que nós mais amamos por assuntos sem nenhuma importância às vezes amigos por causa de um jogo às vezes marido e mulher por causa de uma coisa que era amarela ou que era verde estão a perceber o que eu estou a dizer? é verdade ou não é verdade? onde é que se demonstra efetivamente o nosso caráter? é nestas situações irmãos e nós vemos que uma das diferenças entre o sábio e o louco é que o sábio sabe controlar as suas e o louco se enculiriza temos de aprender a aperfeiçoar o nosso caráter é isto que nos está a dizer este texto e por isso nós demonstramos que não confiamos na nossa própria força mas sim nos desviamos do mal lembram-se do Moisés antes de fugir para o deserto? era assim o Moisés antes de fugir para o deserto confiava nas suas próprias forças quando ele viu o seu colega do povo de Israel a ser maltratado o que é que ele fez? enervou-se e já está foi assim ou não foi? mas depois daqueles anos no deserto vemos um homem totalmente transformado passando de louco a sábio mais uma característica quem dentro de vós é sábio e entendido mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria aqui está mais uma característica dos sábios aquilo que Cristo disse que pelas suas obras os conhecereis um sábio é aquele membro que a sua vida demonstra o que é? o caráter de Cristo pela sua entrega pelos outros pela sua ajuda na sua vida demonstra que está transformado por Deus esta é então mais uma das características que distinguem os membros de serem sábios a serem loucos portanto temos aqui um quadro já quase completo das nossas características entre os sábios e os loucos mas falta uma característica e essa característica é a mais importante e eu vou deixar para mais daqui a bocado se me permitem e vamos continuar então a nossa análise de Mateus 25 no versículo 5 diz assim o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram que estranho não é? então estes membros sábios também adormeceram o que é que isto representa irmão? nós sabemos realmente que das sete igrejas de Apocalipse nós somos a igreja de Laodiceia não é? sobre uma igreja morna acomodada e que está segundo a profecia está a dormir eu não sei se os irmãos concordam mas eu acho que sim eu vou contar aqui rapidamente sabem o meu pior inimigo é aquele que está ali atrás olhar para mim que é o relógio mas eu também sei que quando vem uma visita a pregar tem direito a um desconto de tempo não é? certo ou errado? é certo eu vou tentar ser terminar no tempo estou brincando mas queria contar rapidamente algo que se passou e que eu pensei há pouco tempo no ano passado houve uma cerimónia vá em Espinho que foi a comemoração do 60º aniversário da mensagem a David em Espinho e como é hábito nós convidamos alguns pioneiros da fé da igreja de Espinho mas também da igreja de Santa Maria da Feira e da igreja de Oliveira das Emeias e é muito interessante que estes irmãos já com uma idade avançada fizeram a escola sabatina o culto e à tarde também fizeram umas palavras e eu lembro-me de estar a ouvir um desses irmãos a falar e de pensar assim como eu gostava de ter a fé deste irmão este irmão que já passou tanta coisa por Cristo que começou numa altura muito diferente do que é agora mas que transpira o Evangelho e eu digo-vos sinceramente eu ainda me lembro e se calhar os irmãos anteriores aos anos 80 se calhar lembram-se muito melhor muito melhor do que eu o fervor que havia nestes homens antigos para transmitir a palavra do Senhor e eles não conseguiam estar calados em lado nenhum e quando eu ouvia as palavras deste irmão que era de Oliveira das Meias eu realmente pensei nisto e vi que de facto agora as coisas não estão assim tão tão acordadas agora estamos de facto a do necessidade do irmão isto é uma realidade todos nós adormecemos mas dormindo os homens isto é o que acontece quando nós adormecemos dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se e dele respondeu-lhe disse-lhes o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno o inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos assim como o joio é colhido e queimado o fogo assim será na consumação do mundo então o que acontece enquanto estamos a dormir irmãos satanás traz para a igreja os seus enganos e isto profeticamente é a altura em que nós vivemos mas sabem já chegou também a altura de nós tomamos uma atitude não basta saber que estamos a dormir não basta saber que somos insensatos é preciso tomar uma decisão e o apóstolo Paulo diz-nos claramente desperta tu que dormes ele está a falar para quem? ele está a falar para mim irmão está a falar para cada um de nós e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá portanto vê-te portanto vê-te prudentemente como andais não como loucos mas como sábios Paulo está aqui a dizer irmãos que está na altura realmente de nós despertarmos de nós acordarmos e de pararmos de fazer de conta que somos cristãos e ser verdadeiramente cristãos de vivermos como se verdadeiramente acreditássemos que Cristo está à porta estamos realmente na altura de despertar porque como diz no versículo 6 mas à meia noite ouvisse um grito eis o noivo saí-lhe ao encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas portanto nós vemos aqui que na altura de despertar as virgens sábias despertaram e as loucas que permaneceram a dormir correto? não então vemos que todas despertaram e todas foram preparar a sua lâmpada é interessante que isto tem muito significado nós vamos terminar este culto a perceber o que é que é dizer isto de preparar a lâmpada para percebemos realmente de que lado nós estamos e eu trouxe aqui uma imagem que eu já vou mostrar eu era para ter trazido uma lâmpada mesmo mas eu mostro na filosofia que é igual o que é que consistia preparar a lâmpada a palavra original em grego é cosmeo está traduzido neste versículo para preparar e consistia em aparar o pavio certo? porquê? porque o pavio novamente fica chamuscado e é difícil de acender muito bem então o que é que quer dizer isto de aparar o pavio? a mesma palavra cosmeo em grego encontra-se em mais dois versículos nestes dois versículos primeiro diz assim em Lucas voltarei para minha casa de onde saí e chegando acha varrida e adornada aqui em vez de preparada está a palavra adornada o que é que isto quer dizer? imaginem irmãos que têm uma visita que vem a vossa casa o que é que vocês fazem? tudo desarrumado não? o que é que vocês fazem? arrumam a casa põe em tudo impecável para receber a a visita certo? é isto que quer dizer esta palavra cosmeo assim como João utilizou esta mesma palavra para descrever e via a santa cidade a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus adressada como uma noiva ataviada neste caso foi traduzido para ataviada pronta para o seu para o seu noivo ora o que é que isto quer dizer? o que é que aparar um pavio tem a ver com uma casa pronta arrumada adornada o que é que isto quer dizer? sabem o que é que quer dizer? há bocado falámos que muitas vezes Deus permite dificuldades para quê? para nós e é isto que significa irmãos nós precisamos de ser aparados Deus precisa de retirar de nós o que está o que está mal Deus precisa de nos aperfeiçoar e é isto realmente que representa então o aparar o pavio semelhantemente vós mulheres o enfeite não seja o exterior no frisado dos cabelos no uso das joias de ouro na compostura dos vestidos mas o homem coberto no coração no incorruptível traje de um espírito manso e quieto é o precioso e é precioso diante de Deus então o que é que isto nos quer dizer o adornado é ter então um espírito manso e quieto é ter o nosso coração transformado por Jesus Cristo depois temos que além de aparar o pavio é preciso então limpar e adornar a lâmpada ninguém pois acende uma lâmpada e cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama mas põe-a no velador para os que entram vejam-a vejam a sua luz e realmente é assim aquele que de facto é transformado por Cristo isso vê-se também já vimos aonde na sua na sua vida é impossível alguém disfarçar que está transformado por Cristo é interessante que como nós sabemos a boca fala porque o coração está cheio certo e por isso realmente nós estamos transformados por Deus isso vai se ver em todos os nossos autos em todas as nossas palavras mas para terminarmos vamos ao ponto mais importante que foi aqui que se viu a diferença final entre os sábios e entre os loucos porque faltou encher a lâmpada de azeite porque ele estava-se a acabar e nós vemos que os sábios tinham azeite e os loucos não tinham azeite e também já vimos o que é que representa este azeite representa o Espírito Santo irmãos esta é a diferença mais importante para nós sabemos se somos sábios ou se somos loucos porque é que eles precisam deste azeite e as loucas disseram às sábias deem-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam mas as sábias responderam dizendo não seja caso que nos falte a nós e a vós e antes aos que o vendem e comprai-o para vós o azeite representa o Espírito Santo certo posso eu partilhar o meu Espírito Santo com o do irmão não posso pois não é impossível cada um tem que ter a sua relação pessoal com Deus então nós vimos que a característica final que distingue os sábios dos loucos é que os sábios têm o Espírito Santo e os loucos não têm o Espírito Santo isso faz com que eles tenham um comportamento diferente sabem qual é este comportamento irmãos porque o Espírito do Senhor é sobre mim pois me engiu para evangelizar então então nós vemos aqui irmãos que nós podemos ser membros da igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo podemos acreditar na sua palavra podemos acreditar no Espírito Santo mas aqueles que têm o Espírito do Senhor o que é que eles praticam sabem que o evangelismo é uma característica daqueles que têm o Espírito Santo sabem que é impossível alguém que está preenchido pelo Espírito Senhor não falar de Cristo aos outros porque o seu coração está tão cheio de Cristo que é impossível não sair cá para fora esta é então uma das características mais importantes que distingue um sábio de um louco o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio vamos terminar com o último versículo que nos diz assim e tendo elas ido comprá-lo chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta depois vieram também as outras virgens e disseram Senhor Senhor abre-nos a porta e ele porém respondeu em verdade não vos conheço irmãos haverá situação mais horrível haverá situação mais triste do que pertencer à igreja verdadeira do que acreditar na palavra do Senhor estudar a palavra do Senhor e no fim Cristo dizer não vos conheço estar na igreja correta não nos dá a salvação estar na igreja correta não faz com que sejamos sábios ler a palavra do Senhor só nos faz sábios se nós as pusemos em prática e por isso meus irmãos está na altura realmente de sermos sábios e deixarmos de ser loucos porque um dia todos nós estaremos perante o Senhor e teremos uma de duas respostas ou ele nos dirá não vos conheço ou então o Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam sabem nós só realmente pôrmos a nossa vida nas mãos do Senhor se verdadeiramente confiarmos nele e se nós lermos a vontade do Senhor e não a pomos em prática na nossa vida isso quer dizer que nós não confiamos verdadeiramente no Senhor e isso nos faz loucos reguzigemos-nos e exultemos e demos a glória porque são chegadas as bordas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou é agora irmãos é a altura de hoje verdadeiramente nos prepararmos para a vinda do Senhor já chega de vivemos de faz de conta que somos verdadeiros cristãos e semos realmente verdadeiros cristãos e pomos realmente a vontade do Senhor em prática na nossa vida e deixamos-nos transformar pelo seu Santo Espírito e isto fazei conhecendo o tempo que já é a hora de despertar do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornarmos crentes chegou a hora irmãos de realmente despertarmos e de fazermos a vontade do Senhor eu queria terminar com um texto em Daniel convidava os irmãos a abrirem a Bíblia em Daniel no capítulo 12 como eu dizia chegou a altura de despertarmos e de sermos sábios e fazermos realmente a vontade do Senhor porque se o fizermos estas palavras serão para cada um de nós Daniel 12 versículo 3 diz os que forem sábios pois respando serão como o fulgor do firmamento e os que converterem a muitos para a justiça como as estrelas sempre e eternamente irmão este pode ser o teu último chamado verdadeiramente entreguemos as nossas vidas ao Senhor e façamos a sua vontade que Deus abençoe a cada um de nós a nos tornarmos sábios para Ele Amém 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 Amém